Olá, sou a professora Liliane, estou como professora do terceiro ano da Escola Municipal Monteiro Lobato. É um grande prazer estar junto com vocês nessa nova jornada, para trabalharmos o componente curricular Pesquisa e Produção de Texto, PPT. Hoje encerraremos nossa revisão do gênero carta pessoal. Espero que tenham tido um excelente aprendizado. O que vamos aprender hoje? Como avaliar a nossa carta pessoal? Avalie a sua carta para verificar se você seguiu todas as orientações. Neste momento peço que você pegue a sua carta em rascunho, como foi solicitada na nossa última aula. Vamos para a nossa avaliação? Verifique se a sua carta é iniciada com data e local. Há uma saudação? O corpo da carta está organizado em parágrafos? Você se despediu e assinou a carta? As palavras foram escritas de forma correta? Se você conseguiu contemplar toda essa tabela? Muito bem! Parabéns! Vamos ler uma carta com a professora e avaliar se ela apresenta todos os elementos essenciais de uma carta pessoal? Acompanhem comigo. Porto Alegre, 20 de setembro de 2009. Querida Amanda, estou com saudades das nossas conversas. Aqui em Porto Alegre está tudo bem. Meu curso termina em poucos meses. Logo voltarei para a nossa cidade natal e poderemos conversar muito. Gostaria de saber como estão todos de sua família e o que você tem feito de bom. Não deixe de escrever contando as novidades. Com carinho, Bianca. Vamos analisar a nossa carta? A nossa carta apresenta o local e a data? Sim! Porto Alegre. E quando ela foi escrita? 20 de setembro de 2009. Temos aqui um remetente e um destinatário? Também temos aqui a Amanda, que é destinatário. E temos a Bianca, que é remetente. Como que Bianca cumprimentou a sua amiga? A saudação que ela usou, querida Amanda. Muito bem! Nós temos aqui quais os assuntos que foram tratados. Bianca falou da saudade que estava da Amanda, do curso que já estava terminando e queria saber como ela estava. A carta da Bianca está organizada em parágrafos? Sim! Podemos ver que a carta está organizada em parágrafos. Houve uma despedida? Como que ela se despediu? Com carinho. E a assinatura? Também podemos observar que Bianca assinou a sua carta. Como atividade de hoje, iremos trabalhar a reescrita da carta pessoal. Em uma nova folha, reescreva sua carta fazendo as correções necessárias. Finalizando a carta, providencie um envelope. Vamos acompanhar aqui na tela o preenchimento do envelope. Nós temos a frente do envelope, onde se destina a pessoa a quem eu vou escrever a minha carta. Então, destinatário. Coloque o nome completo dessa pessoa e o seu endereço. Não esqueça de colocar o nome da cidade e a sigla do estado. Também coloque adequadamente o CEP. No verso do envelope, que se destina ao remetente, que é a pessoa que escreve a carta, escreva o nome completo. Coloque o endereço, a cidade, a sigla do estado e o CEP. Preencha o envelope corretamente com os seus dados e os da pessoa que receberá a carta. Se necessário, peça ajuda ao seu responsável. Depois, é só dobrar a carta, colocá-la dentro do envelope e fechá-lo com cola. Peça ao seu responsável para levar sua carta a uma agência dos correios mais próxima da sua casa e enviá-la. Para conhecer um pouco mais, deixo aqui uma dica de leitura. O livro Carteiro Chegou conta a alegria dos personagens e os contos de fada ao enviar e receber cartas. Esse livro é todo contado em rimas e vem cheio de cartas de verdade, além de postais, livrinhos e convites, com envelope e tudo. Acompanhe agora a leitura do livro O Carteiro Chegou. Na manhã ensolarada, pedalando pela estrada, alguém vem vindo do sul. É o carteiro da comarca em seu uniforme azul, trazendo uma carta para os três ursos. Querido senhor e senhora urso, querido ursinho, sinto muito, mas muito mesmo, por ter entrado na casa de vocês e comido todo o mingau do ursinho. Minha mamãe disse que isso que eu fiz foi muito feio. Ah, e o meu papai vai arrumar a cadeirinha que eu quebrei. Um beijo da Caixinhos Dourados. Ah, quero muito convidar o ursinho para o meu aniversário. Vai ter um bolo com oito velhinhas. A família leu a carta, serviu um chá ao carteiro, que tomou o bule inteiro e seguiu o seu caminho. Empurrando a bicicleta, o carteiro, a pé, entra no coração da floresta. De tão fechada que era, não dava nem para ver o céu. E, finalmente, ele chega a uma casinha modesta, mas com carro na garagem e toda feita de pão de mel, trazendo uma carta para a bruxa malvada. Abra já, não espere. Hoje é o seu dia de sorte. Em pório da bruxaria, temos vassouras mágicas, botas voadoras, cogumelos enfeitiçados e sapos saltitantes. Venha conhecer a nossa loja. A bruxa convidou o carteiro para entrar e descansar, ler o jornal da noite e tomar um gole de chá. O carteiro aceitou o convite, mas deixou o chá de lado, pois a sua cor era estranha e tinha um fedor danado. Pedalou, pedalou o bom carteiro. Ele pedalou bastante até chegar a uma casa. Uma casa que era gigante, tão alta que ele teve que trepar uma escada para tocar a campainha. Din-dom, din-dom, avisando que ele vinha trazer um cartão postal para... Senhor gigante Cartão postal do senhor gigante Olá, senhor gigante. Eu e a minha mãe e a sua galinha dos ovos de ouro estamos nos divertindo muito. Aliás, os ovos de ouro são aceitos em todos os lugares. Minha mãe nem precisa mais usar o cartão de crédito. Muito obrigada por tudo. Até logo, seu amigo Joãozinho. Enquanto o gigante lia o seu pequeno cartão postal, o carteiro matava a sede, tomando chá num dedal. O carteiro seguiu a sua ronda e chegou a um lindo castelo pintado de rosa e amarelo. No parque, havia uma fonte redonda. Ele chegou junto com a mudança, trazendo uma carta para a Cinderela e tinha uma surpresa dentro dela. Para a princesa Cinderela, no castelo das Altezas. Querida princesa, esperamos que você goste da surpresa. O livro da Cinderela. Ele conta toda a sua história. Ah, a Cinderela abriu a carta sem demora e o livro estava lá com toda a sua história. E o carteiro, que glória, tomou champanhe com o príncipe e tonto, tonto, foi embora. Pela estrada fora, foi o carteiro sozinho levar uma carta urgente para lá do velho moinho. Ao chegar no endereço, avistou uma velhinha, tão estranha que o carteiro até comentou baixinho. Que dentes compridos, vovózinha. É, eu trouxe uma carta para o lobo mau, na casa da vovózinha. Presado senhor lobo mau, estamos lhe escrevendo essa carta para avisar que você deve sair da casa da vovózinha e deixá-la por aí. Senão, teremos que chamar o caçador. Ah, e os três porquinhos também estão furiosos porque você destruiu as casas deles. Um abraço dos meus advogados. Chapeuzinho vermelho. A falsa vovó fez um chá, leu a carta e ficou uma fera. O carteiro, em vez de tomar, preferisse sair dali sem espera. Só faltava uma carta para o carteiro entregar. Na última casa da aldeia, onde havia uma festa animada. Quando ele chegou pedalando, acabava de começar. Vejam só quem está sentado bem no degrau da entrada. O ursinho, a quem ele entregou a primeira carta. Mas a última carta era para... Cachinhos dourados. Para Cachinhos dourados. Quem me dera ter agora um cavalo de vento para dar um galopinho, onde está meu pensamento? E o meu pensamento está aí com você, Cachinhos. Feliz aniversário. Um abraço da Chapeuzinho. A Cachinhos convidou o carteiro para a festinha. O carteiro comeu doce, brincou com as crianças lá fora. E quando a Cachinhos soprou as velhinhas do bolo, adivinha quem gritou? É pique, é pique, é hora, é hora, é hora. Sim, o carteiro, e pedalando pela estrada, foi embora. Lá vai o carteiro pela estrada do sul. Ele vai com o seu uniforme azul. Que volta sorrindo para a casa descansar e tomar mais um pouco de chá. Fim. O que podemos concluir com a nossa aula de hoje? Hoje aprendemos que quando produzimos um texto, é importante fazer a revisão e caso precise, a sua reescrita, fazendo as correções necessárias. Espero vocês aqui novamente no nosso próximo encontro, para aprendermos um pouco mais sobre os gêneros textuais. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma